e fala galera do YouTube seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Djalma Silva na roça e na cidade hoje eu vou mostrar para vocês uma roça de arroz né já tinha mostrado já roça de milho roça de feijão e hoje vou mostrar a roça de arroz já tinha mostrado a roça de arroz quando o arroz já tava ainda ainda pequeno arroz ainda tava ainda se formando tinha começado nascer e tava se formando agora vou mostrar para vocês o arroz já cacheado já começando a madurecer né já já tô aqui dentro da roça ó aqui tô dentro da roça aqui ó e tô mostrando aqui o arroz para vocês o arroz já tá começando a madurecer e eu vou mostrar direitinho para vocês o arroz já começando a madurecer já tá quase no ponto de colher galera aqui a roça de arroz ó roça de arroz é que já tá começando a madurecer você tá vendo aí ó o cacho de arroz aí já tá começando a ficar maduro e a colheita e a colheita desse arroz deve começar já no fim de abril nós estamos já mais ou menos parece que hoje é 10 ou é 11 de abril e dá para o dia 28 até o dia primeiro dia de maio esse arroz já tá no ponto de colher então o nosso arroz aqui no maranhão roça aqui de arroz tá começando a ficar maduro e eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho ó o cacho de arroz ó já amadurecendo vou dar uma voltinha aqui dentro da roça para vocês ver gente esse arroz aqui a roça aqui não é minha essa roça aqui é do vizinho é do meu amigo é Mazin que plantou esse arroz aqui ó já no mês no fim de dezembro fim de dezembro comecinho de janeiro foi plantado esse arroz e agora já tá começando ó começando a madurecer ó tá vendo aí ó arrozinho é esse arroz aqui ó a gente planta em uma plantadeira ou manual e a gente faz a colheita dele é manual também né numa faquinha de mão e a gente faz a colheita dele manualmente então arrozinho aqui tá começando a madurecer mostrando aqui para vocês o nosso arroz aqui ó nesse meio de arroz aqui nesse meio também tem o milho que é plantado por carreira né plantado milho ó como vocês estão vendo aí aqui tem o arroz aqui que tem milho a gente planta o arroz quando o arroz tá nascido aí a gente planta o milho também então aqui roça de arroz o marzinho mostrando aqui para vocês ó como o inverno esse ano foi muito bom teve bastante inverso teve não ainda tá chovendo bastante ainda e a colheita desse ano vai ser boa já teve a colheita do feijão e teve já tem bastante milho também e agora vai vai ter a colheita do arroz esse ano tem bastante né mas graças a deus muito arroz muito feijão muito milho e eu tô mostrando para vocês a nossa roça de arroz e pertinho aqui ó como é que é ó vendo aqui ó e agora a colheita de arroz vou mostrar para vocês como é que a gente colhe o arroz a gente colhe esse arroz que é manual tá vendo aí ó hoje a gente tá começando a amadurecer ó aí eu vou mostrar para vocês a colheita valeu galera muito obrigado por assistir o vídeo faça seu comentário aí se você gostou do vídeo o arroz aqui ó o arroz aqui é grande ó tá vendo aí ó mais alto do que eu ó mais alto do que eu então quanto mais o arroz o pé do arroz é alto melhor é o arroz né melhor para assistir o colinho valeu valeu gente valeu obrigado valeu